Aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff teve um encontro com o vice-presidente Michel Temer. A reunião durou cerca de 45 minutos. Logo depois, a presidenta Dilma Rousseff soltou uma nota em que afirma que ela e o vice-presidente decidiram ter uma relação extremamente profícua, que quer dizer extremamente proveitosa, isso tanto pessoal quanto institucionalmente, sempre respeitando os maiores interesses do país. O vice-presidente Michel Temer também conversou com a imprensa. Combinamos, eu e a presidenta Dilma, que nós teremos uma relação pessoal e institucional que seja a mais fértil possível.